É, 58 foi Pelé, em 62 foi o Nomé, em 7-0 o esquadrão, primeiro a ser tricampeão. Ô, 94 Romário, 2002 fenômeno, primeiro tetracampeão, único pente é o Brasilezão. De Maria, o Masquerano, o Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau. E o argentino está chorando, e essa copa eu vou ganhar. O Toni Kroos, o Thomas Millet, o Noietal, 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 tchau, tchau, tchau. E o alemão está chorando, porque essa copa eu vou ganhar. Ô, Brasil, olé, 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 Brasil, 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 olé, olé, é, 58 foi Pelé. Em 6-2 foi o Mané, em 7-0 o esquadrão, primeiro a ser tricampeão. Oh, 94 Romário, 2002, fenômeno, primeiro tetracampeão, único pente é o Brasilezão. De Maria, o Masquerano, o Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, 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 tchau. E o argentino está chorando, e essa copa eu vou ganhar. O Tony Kroos, o Thomas Millet, o Noietal, 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 tchau, 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 e o alemão está chorando, porque essa copa eu vou ganhar. O Brasil, olé, 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 Brasil, olé, olé, Brasil, olé, olé, Brasil, olé, olé, Brasil, olé.